Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares que a gente nem imagina. e nos abençoa quando a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina e nos abençoa quando a gente mais precisa. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Amém. Amém.